Oi turma, sejam todos muito bem-vindos, estou feliz de estar aqui com vocês hoje para o nosso primeiro programa de quinta-feira, a nossa nova programação a Quinta da Escrita, estou muito feliz de ver todos vocês chegando e claro que eu sei que talvez você aí no meio do dia não consiga estar presente e provavelmente você também pode ver esse vídeo depois quando você chegar do trabalho ou até durante a semana. Esse nosso programa, a Quinta da Escrita, ele é feito para que você que nunca viu como funciona, que através de uma escrita é possível trabalhar, ter um diferencial, uma carreira profissional, que no caso é a minha, também ganhar, receber, ser uma renda extra para você trabalhar e ajudar as pessoas, seja você uma terapeuta, uma psicóloga, um profissional de recursos humanos, uma advogada, uma professora, todas as pessoas, as carreiras que trabalham com gente, podem ser beneficiadas, porque todo mundo escreve e através dos gestos a escrever que é possível conhecer como uma pessoa realmente é, até para você de fato saber se você pode ou não confiar numa pessoa. Hoje em dia a gente está vendo cada vez que mais passa o tempo, as pessoas, é difícil, né gente, difícil confiar, é golpe para tudo que é lado, então está complexo, né, a situação está complexa, vamos falar assim. E hoje no nosso programa de inauguração da Quinta da Escrita, eu quero te convidar para a gente olhar um pouco nesse movimento da escrita vinculado ao produto dos recursos humanos. Por que eu vou começar falando disso? Porque na história da disciplina da grafologia, mais de 400 anos utilizada, ela vem com grandes passos na área do recrutamento e seleção. Empresas na Europa, em todo lugar do mundo, elas realmente utilizam muito mais nos processos seletivos a grafia pelo fato de ser uma, não um teste projetivo, um teste que, por exemplo, a pessoa projeta algo dentro dela, não. Ele é muito sensível, então é possível que você saiba como essa pessoa vai se comportar, não só hoje, mas no curto, no médio, no longo prazo. Por isso que as organizações, elas estão cada vez mais existindo, tanto neste teste da grafia, quanto para você poder desenvolver as pessoas na contratação ou no desenvolvimento pessoal, profissional desse colaborador. Porque a gente consegue saber como a pessoa realmente é. Não é de uma maneira generalista. Os grandes erros estão aí, quando a gente olha as pessoas como um grupo grande. E dentro, por exemplo, do tema de você ter alguém que vai trabalhar com pessoas, e você fala, ah, se ela vai trabalhar com pessoas, eu preciso gostar de gente. Não é só isso. Ah, ela fala bem, então ela pode trabalhar com pessoas. Ah, ela é extrovertida. Ah, ela é concentrada. E esse, é como se a gente tivesse, quando a gente fala de maneiras muito generalistas, de falar sobre a personalidade das pessoas, a gente está dizendo de uma maneira muito superficial. Tipo, um balé, um grande balaio, né? Então aí a gente tem dentro desse balaio de gato vários espaços, né? Mas não é uma com a carinha de cada pessoa. Pensa que a escrita não se repete, nem que você queira você mesmo, a sua própria escrita. Então você não consegue fazer duas assinaturas iguais. Quando eu estou fazendo perícia judicial, e tem uma assinatura extremamente igual a outra, eu falo, opa, opa, que aqui tem, hein? Porque não é possível, né? O ser humano, ele é muito complexo. Tem uma nuance, tem diversas coisas que vão afetar. Como a gente, de fato, se comunica com as pessoas, e como a gente enxerga o mundo, como a nossa origem afetou a nossa personalidade, através das nossas crenças, dos traumas que a gente viveu. E hoje, o objetivo da nossa quinta-feira é tornar isso um pouco mais real, porque você está cansada de me ver falar aqui, né? A galera que está chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais, né? Conforme o tempo vai passando, mais pessoas vêm me perguntar, e vêm se interessar sobre esse tema, os clientes, os alunos do Instituto que procuram a formação. Então eu só fico muito feliz. Obrigada mesmo, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto, como eu falei para vocês, sobre como que na escrita a gente usa para a empresa, para o RH. E o que eu quero compartilhar contigo é um caso real, né? Que essa pessoa me enviou a escrita aqui, que eu estou aqui com ela na mão, que está aqui na minha mão, está aqui bem aqui esse papelzinho. E eu vou trazer a luz em relação a esse assunto específico, porque esse é o objetivo. Na quinta da escrita, aproveitando, você que está aqui, ou assistindo depois esse conteúdo que vai ficar aí gravado, você pode participar. Esse é o nosso programação de quinta-feira, é para que as pessoas possam fazer atendimentos ao vivo, online, tá? Para você participar, depois é só você preencher um formulário de aplicação, que vai estar aqui embaixo na descrição, depois desse vídeo eu vou pedir para a equipe colocar. E aí você vai colocar o porquê que a gente deveria te chamar, quais são os motivos que você deveria ser contatado para participar aqui ao vivo. Essa pessoa que eu vou trazer hoje, ela não pode participar ao vivo, então eu estou abrindo essa exceção, mas vai ser só essa. Então a partir das próximas quintas-feiras, se você quiser participar, a gente vai analisar seu caso, você tem que contar o porquê que você teria que ser convidado a participar, a tua análise ser escolhida. E aí eu vou te chamar, então você vai entrar junto comigo aqui no ao vivo, tá? E aí você vai participar, então eu vou te falar, olha, eu tenho essa característica, você tem isso aqui, você pode perguntar também o que você desejar. Então esse vai ser um momento para que tanto você possa se conhecer melhor, quanto as pessoas que estão assistindo. E aí você pode chamar os seus colegas, seus amigos, porque eu não te conheço, né? É através da escrita que eu vou falar o que eu vou falar aqui hoje. E você pode usar tanto na parte de contratar uma pessoa, quanto na parte de relacionamento ou para autoconhecimento. Então a aplicação ela é muito ampla, por isso que no Instituto Haddike a gente tem o primeiro nível de formação. No nível básico de informação profissional, você precisa saber o básico, igual o médico. O médico precisa fazer uma formação inicial que é em medicina, depois ele faz especializações. Então a gente tem o primeiro nível, que é o treinamento do método Haddike, onde você vai aprender como que na escrita é possível identificar, como você vai ter um passo a passo de colocar a mão na massa mesmo, sabe? Fazer acontecer. Daí você dentro desse treinamento também vai ter a formação junto, né? Você tem bônus dentro desse programa, tem o bônus dos desenhos, dos rabiscos, das assinaturas e rúbricas. Por quê? Tudo isso é a questão básica de um profissional especialista na escrita saber identificar. Por exemplo, imagina que eu vou fazer um processo seletivo e esse meu candidato não sabe escrever, não tem a formação escolar. Eu posso pedir para que essa pessoa faça um desenho para mim. E eu vou analisar da mesma maneira. Caso eu queira complementar, eu também sou terapeuta, eu vou fazer um complemento de trabalho, eu estou atendendo o meu cliente, né? Nos pacotes que a gente fecha, eu faço pacotes. Aí eu faço um momento onde eu só analiso os desenhos. Por quê? Cada uma dessas esferas vão mostrar nuances da personalidade da pessoa, porque o inconsciente é que bota no papel que você está escrevendo, não é a sua mão. E você não está 100% plena do... Ah, não, vou deixar mostrar só isso. Isso aqui não. Aparece, é impressionante como aparece. E aí, depois de você ter essa formação, capacitação profissional básica, você pode fazer as especializações, que é no RH, nas perícias judiciais, na área médica, grafopatologia, enfim. Tem uma infinidade de especializações. E aí, depende para a área que você quer aplicar. Depende do seu objetivo, da sua carreira. Os advogados, por exemplo, eles têm uma tendência a gostar mais da área forense, da área onde eu ensino a perícia, da área onde eu falo sobre a escrita de um serial killer, a escrita de um criminoso. São, por exemplo, especializações que não vão interessar, por exemplo, de repente, uma psicóloga ou uma professora. Não é o interesse dela. Entretanto, por exemplo, o Manuca, da grafologia infantil, vai interessar muito as pessoas que trabalham com pedagogia, que estão ali com seus alunos do dia a dia, e querem ensinar eles como aprender melhor. Ou até ter um aluno muito problemático, você já tentou de tudo e não funciona. Então, através desse caminho que é escrita, você consegue saber como lidar com essa pessoa. Saber se ela tem algum problema muito sério, se ela tem algum transtorno de personalidade, se você pode confiar, por exemplo, na RH, que é o que a gente vai fazer aqui, ir além das habilidades que se pede. Por exemplo, ao que a gente vai falar hoje. Vamos falar desse caso específico hoje, e a gente já embarca contando como funciona na esfera dos recursos humanos. Esse é um caso de um cliente que ele quer colocar um colaborador migrando ele de área, tirar ele de uma área A e colocar ele na área B. Ele, na verdade, já fez essa mudança, ele já fez essa alteração, só que ele está achando que não está funcionando, porque a pessoa não gostou, para a surpresa dele. E ele falou para mim, Letícia, até escreveu aqui, Letícia, eu não me conformo, porque essa é uma pessoa que sempre foi um excelente colaborador aqui na empresa. Ele é muito responsável, ele é super organizado, sempre atendeu os prazos, e eu achava que ele merecia uma promoção, ele merecia uma chance de ter uma carreira melhor. E aí, você acha que essa pessoa merecia? Conta aqui, escreve aqui para mim, gente. Fala comigo, fala comigo, merece ou não merece? Quero ver vocês respondendo aqui. Você acha que as pessoas não merecem uma oportunidade? Claro, foi assim que esse cliente pensou. Então, o que ele fez? Ele tirou esse colaborador de uma área extremamente operacional, técnica, da qual ele ia muito bem, e colocou essa pessoa para trabalhar numa área de supervisão. Supervisão de quem? Dos técnicos, porque ele falou, se dá bem nos processos, e ele é um excelente engenheiro, por que ele não vai conseguir lidar com esse grupo? Ele tem muito know-how, ele tem muito conhecimento, isso vai ajudar ele. Afinal de contas, ele já tinha feito um pequeno teste, e eu me servava a conduta dele. Então, ele sabia que era uma pessoa que daria certo. E aí, ele mandou a escrita aqui para mim, né? Eu fiz esse trabalho, essa entrega, já entreguei para ele. Como a gente está hoje na nossa primeira quinta da escrita, eu decidi fazer nesse formato, porque eu sei que... Ai, gente, agora que eu estou falando com vocês, estão vendo que o meu cabelo está bem espechado aqui, né? Então, não reparem. Aí, voltou. Agora que eu vi que está bem espechado aqui. É isso, né? As mulheres começam a falar assim, olha, que já dá os pitacos. Mas então, vamos lá. Então, ele mandou para mim esse manuscrito e falou, Letícia, eu quero entender por que que não está indo bem, né? Já fiz essa mudança, quer que você me explicasse onde eu errei, porque eu não quero perder ele, ao mesmo tempo, eu quero que ele fique com a gente e eu preciso ter um pouco mais de orientação. Eu já perdi um outro colaborador, né? Que também era bom e eu acho que eu estou errando quando eu faço isso. Aí, eu falo para ele, então tá, vamos mergulhar um pouco aqui. E eu quero, para te explicar, para você saber como funciona. O que que ele me manda? O cliente, ele precisa me falar o que ele precisa, né? Não adianta eu aqui, ai, o que que ele faz? Não adianta eu, nem engenheiro. Tipo assim, eu, dentro da minha cabeça, você, dentro da sua cabeça, vai falar, ah, engenheiro tem que ser técnico, engenheiro tem que ser racional, mas eu não sei, né? Cada empresa trabalha de um jeito, cada empresa tem sua política, cada empresa tem o seu clima organizacional, sua missão, sua visão, valores, cada pessoa tem uma linha. Então, por exemplo, imagina você, né? Uma pessoa que está na sua casa, você tem seus valores, né? Como pessoa. Aí você vai ter um relacionamento, uma pessoa que tem valores diferentes do seu. Por exemplo, você, para você é importante família, e para outra pessoa, o importante dela é trabalhar. Aí você vai ficar dando o sangue para ter um bom relacionamento da família. E o seu parceiro ou parceira vai estar dando o sangue para trabalhar, porque para ela trabalhar é mais importante do que estar com a família. Por quê? Ela pensa assim, a família, se eu não trabalhar, não vai ter comida. Então, logo, o trabalho é mais importante. E se você não tem isso como um valor principal seu, vão começar os conflitos, os desentendimentos, né? As dificuldades. Sem o conhecimento, como a mente funciona, como é o comportamento de cada pessoa, o que vai acontecer? Lógico, gente, brigas, confusões, muitas pessoas vão achar que não funciona mais. mas se você tiver conhecimento sobre como você é, como o outro é, tudo fica mais fácil, na verdade. Conta aí, fala aí, quero ver se vocês escreverem para mim, estão vendo aí. Quero ver se vocês falarem. É ou não é? Realmente, o conhecimento nos ajuda. Então, o que esse cliente me falou? Eu vou até abrir aqui na minha janelinha para falar para vocês. Ele disse para mim assim, Letícia, essa pessoa, ele vai, ele, coloquei ele para trabalhar como responsável pela gestão integral da área, ele precisa responder sobre os processos, sobre a infraestrutura, sobre o gerenciamento dos projetos, ele vai ter que elaborar estratégias, ele vai ter que ter também um processo de contingências para os problemas que vierem, ele vai ter que visar a segurança dos dados, das informações que a gente utiliza lá dentro no departamento, ele vai ter acesso às auditorias, ele vai coordenar as atividades das equipes e vai zelar pela avaliação das soluções tecnológicas que vão ser aplicadas, porque ele, né, manja dessa parte. E ele também precisa estar desempenhando uma função de planejamento de projeto e entendimento da necessidade daquele negócio em si e dos clientes que a gente atende. Aí eu falei, nossa, interessante, tá vendo como que é? Se eu entendo que eu tenho que contratar ou tenho que colocar uma pessoa para liderar uma equipe e ele é um engenheiro, olha quanta coisa eu vou me perder, né? Então, por isso que essa entrevista, que é o que eu ensino para os meus alunos no curso de especialização em grafologia empresarial e gestão de pessoas, de conflitos, inclusive também, as pessoas precisam entender os detalhes. E o maior problema que nós temos hoje em dia é a péssima comunicação. A comunicação é uma grande virtude. A pessoa que sabe se comunicar sabe chegar direto no ponto, sabe falar o assunto, é clara e resolve os problemas. quando você não tem a comunicação bem estabelecida, aí tem muito ruído, aí uma pessoa fala uma coisa de a outra chutar falando de outra. Gente, é uma confusão. Então, é necessário você entender do cliente o que ele quer, sabe? Exatamente o porquê que ele está pedindo aquela... Qual que é a necessidade daquela área dele? Quem vai saber isso? Você? Eu? Lógico que não, a gente não trabalha lá, tá? Então, é perguntando e foi isso que eu fiz. E aí, ele me mandou essa escrita, eu já sei qual que é a minha missão, né? Eu tenho que entender se nessa escrita aqui que nós temos na minha mão ela vai ser possível na escrita identificar esses comportamentos que ele solicitou, né? Isso é bem importante a gente saber. Então, vamos lá. Aqui nesse manuscrito eu consigo perceber que esta pessoa, esse colaborador, ele é muito esforçado. ele tem uma entrega para as pessoas realmente de coração. Ele faz com toda força que ele tem, ele é muito obstinado, ele começa uma coisa e vai até o fim. Ele não para no meio do caminho. Aliás, ele não é uma pessoa que para. Preste atenção nisso. Ele não é uma pessoa que para. Ele gosta de começar uma atividade e terminar. Ele não faz nada pelo caminho. Ele não deixa a ponta desamarrada, ele não começa e para. Então, por exemplo, este candidato, esse colaborador, se ele estiver procurando... Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Se ele se envolver, por exemplo, em um projeto ou em um relacionamento, ele é totalmente intenso. ele vai lá, se propõe a fazer a coisa dar certo. Ele não titubeia, sabe? Ele é uma pessoa constante. Então, não é à toa que esse cliente falou isso, né? É uma pessoa que já trabalha lá há mais de 11 anos. Então, ele vai ter, no longo prazo, um comportamento de ficar nos lugares durante muito tempo. Entretanto, aqui também tem traços de que se ele tiver no momento que ele decidiu que acabou, ele realmente corta, né? Como ele não faz ficar paradinha, sabe? Cada hora faz um pouquinho, não. Ele sabe de onde ele está e é para onde ele quer chegar. Não quer mais, ele simplesmente interrompe, para e beleza. Ele não vai ficar de uma certa forma procurando para ver se, ah, deixa eu tentar se vai dar certo, tenta um jeito, tenta o outro. esse colaborador também, ele não tem muita flexibilidade. Tem pessoas que são extremamente flexíveis, que conseguem mudar o ponto de vista facilmente. Este colaborador, não. Ele entregue as pessoas, ele entregue as situações, mas ele não tem muita flexibilidade. Ele sabe o que precisa ser feito, ele vai lá e faz, sem ficar muito considerando, vamos supor, ele é muito perfeccionista, então ele não vai ficar considerando, ah, se não der certo, a gente pode fazer mais ou menos. Ele gosta do tudo muito certo. E para isso acontecer, precisa ter processos, é uma pessoa extremamente processual, e aí atende o que o cliente está pedindo? Na parte de atender processos, sim, até aqui ele passa nesse caso, beleza. E quando a gente fala de infraestrutura e gerenciar projetos, pode sim, com certeza, pode dar certo, vai funcionar, mas o cliente está pedindo aqui uma coisa muito importante que ele vai ter que fazer, ele vai precisar coordenar as atividades das equipes, aqui que entra um ponto importante. Veja o seguinte, ele gosta de começar e terminar. Se você já trabalhou com pessoas, você sabe ou você já esteve em grupos, fez um curso, qualquer coisa assim, que relacione com mais gente além de você, você pode observar isso na sua casa também. Será que tudo são iguais? É tipo maquininha? Não é, não é? As pessoas, elas têm suas necessidades, um dia ela está bem, outro dia ela está mal. E o quanto isso acontece no dia a dia de alguém? É todo o tempo, não é? As pessoas não são estáveis, aí é o ponto onde muita gente erra, as pessoas não são um traço, as pessoas não são um corte de letra T, não é assim que funciona o trabalho. A gente está aqui como se estivéssemos montando, como não é na verdade, nós temos diversas categorias, várias maneiras de fazer uma análise corretamente, nós temos um método específico que eu criei que é o método Haddike, para você entender esse cenário, nós estamos montando aqui o nosso quebra-cabeça, ok? Então, ele já tem essa dificuldade de dar volta na montanha, quando você está lidando com pessoas, o universo é totalmente instável, as pessoas elas não são iguais sempre. Um processo, uma máquina, sim, a máquina você vai lá ajusta um numerinho, faz algo assim e aquilo fica repetindo, 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 você faz uma conta, aquilo é exato, aquilo vai te dar um resultado X, isso ele é muito bom, só que quando vem uma coisa muito diferente do que ele esperava, essa pessoa tende a não gostar, lembra que eu falei no começo? Ele gosta de começar e terminar algo, eu gosto de ficar tipo, ah, agora eu vou, e agora? Parou, não, ele é assim, então como pessoa, isso para ele é relevante, então eu falei para esse cliente, essa situação de mudança vai mexer com ele pessoalmente, porque embora ele seja muito persistente, corajoso, começa uma coisa e termina, uma pessoa de confiança, de fato ele é de confiança, ele é alguém que vai procurar superar as atividades que ele já fez um dia boas, ele vai procurar até fazer melhor, e aí quando ele cai num lugar para gerenciar a equipe, as atividades da equipe, isso vai demandar muita energia dele, porque tudo que era estável virou instável, então quando falamos nessa questão de avaliação e de coordenar a equipe, aqui vai ser uma dor para ele, vai ser uma dor para esse colaborador e para o cliente, claro, o gestor da empresa vai ter vários problemas, por quê? Para gerenciar as pessoas precisa ter a qualidade essencial de saber lidar com as nuances e também ter pulso firme, esse colaborador ele tem determinação e força, mas ele não vai ter pulso firme com as pessoas, porque as pessoas vão interromper ele, vão toda hora, mas e se isso? E se fizer aquilo? Ah, isso vai tirar ele do sério e vai fazer com que toda essa grande potência que ele tem, que é seguir em processo, realizar e concluir, vai se perder, então por isso que hoje esse colaborador está extremamente desmotivado, ele não vai durar muito nessa área, então se o cliente não mudar ele rápido, imediatamente, eu falo assim, ah, no mês que vem eu mudo, com certeza esse colaborador vai pedir para sair e não vai demorar muito, e o cliente já me falou que essa é a segunda vez que isso acontece, aí eu te pergunto, quem que, onde está o problema, é no colaborador que não tem a qualidade, ou é a falta de conhecimento de um gestor em saber usar melhor os recursos, a gente tem que conhecer as pessoas como elas são, para dar elas a oportunidade de executar aquilo que elas têm de melhor, se a gente tem, por exemplo, você está na tua casa, no dia a dia, você sabe para que serve um determinado tempero, que vai muito melhor numa salada do que no arroz, aí você vai lá e usa o lugar errado, aí fica horrível, você fala, gente, mas isso aqui não combinou muito, não sei se você cozinha, às vezes eu tento fazer alguma coisa na cozinha, eu erro nos temperos, porque eu acho que o tempero é gostoso, eu coloco uma carne que não combina, aí fala, o problema é o tempero, não, o problema é a pessoa que não sabe usar, então, por isso que é importante para um gestor lidar bem com a equipe, desenvolver as pessoas, parar de ficar perdendo tempo, dinheiro, porque aí o que acontece, essa pessoa que está aqui desmotivada, ela vai pedir as contas, lembra, também falei aqui, ele é uma pessoa que começa e vai até o fim, e se ele não gosta, ele corta, então, ele poderia passar muito tempo trabalhando numa área sem mudar, sem ter problema nenhum, né, e agora que foi tirado isso dele, desestabilizou essa base, e como ele é uma pessoa persistente, obstinada, competente, provavelmente esse colaborador vai procurar uma oportunidade em outro lugar, onde ele possa ser aproveitado nisso que ele realmente gosta de fazer, e ele já esboçou essa fala para o cliente, ele já disse assim, olha, eu não gosto dessa área, por favor, me volta ao que eu fazia antes, e como o cliente não tem uma posição para colocar nessa área de gerenciamento, de coordenação da equipe, ele acha que ele tem que fazer, é isso que o cliente pensa, ele não, ele tem que fazer, porque eu dei uma oportunidade para ele, ele precisa seguir, então, não vai dar certo, né, entenda, não porque essa pessoa não quer fazer, ou está fazendo corpo mole, mas não tem a ver com ele, entendeu, então, quando a gente faz mudanças em um sistema, para a gente conseguir ajudar uma pessoa até melhor, aí melhor na carreira, desenvolvimento profissional, ajudar essa pessoa a evoluir na empresa, a gente precisa saber isso, e não é fazendo testes generalistas, testes onde você vai saber se a pessoa, ela é um bom planejador, ela é uma boa executora, e daí, ele é um bom executor, então, se ele é um bom executor, ele vai conseguir gerenciar uma equipe, aí você fala, teoricamente, sim, então, mas não é assim para ele, e pode ser que para outra pessoa seja, e aí, turma, me diz aí, vocês que estão assistindo, comenta aqui para eu saber, o que vocês estão achando disso, estão gostando, estão achando interessante, vocês sabiam disso, já tinham pensado nessa situação, como que realmente pega, ou já passou, você já passou por isso alguma vez na sua vida, alguém que você conhece, da tua família, pode ter ouvido, comenta aí, manda notícias, eu gosto quando vocês falam, e é isso, então, hoje, esse caso que eu trouxe aqui é real para você saber, para você entender que, de fato, aqui nos gestos de escrever de uma pessoa, a gente consegue de fato, entender como ela funciona, se você quer participar e da nossa próxima quinta, estar na quinta das escritas, participar ao vivo, fazer sua pergunta, você vai entrar aqui na sala comigo, vou te dar sala virtual, é tudo online aqui, você vai entrar aqui no estúdio comigo, virtual, e aí você vai estar aqui, tua carinha vai estar comigo, você fala, Letícia, eu quero saber por que que acontece tal coisa na minha vida e o que que eu tenho que mudar, e aí eu vou analisar, por isso que eu preciso que você faça isso, eu não vou te falar assim, amanhã vem amanhã, não dá, porque eu preciso de um tempo para fazer esse trabalho, o trabalho do estudo da escrita, ele leva aí bastante tempo, dez dias, então, não dá para eu fazer isso assim, como, embora meu olho seja treinado, claro que, embora que eu consiga fazer algumas leituras genéricas, maior, de uma maneira rápida, quando eu faço um trabalho de atendimento individual para alguma pessoa que ela queira se conhecer, eu preciso de tempo, né, então, não é só uma hora que você vai estar aqui comigo, pensa aqui para a gente se falar, eu já estudei pelo menos durante dez dias, né, e aí eu consigo entender isso que eu te falei, é como se eu fosse entrar na cabecinha da pessoa e entender esse reloginho, como que funciona, como funciona o seu sistema interno, o que dispara uma coisa e dispara outra, como eu comentei no caso desse colaborador aqui, né, o que dispara ele a tomar decisões e cortar definitivamente é quando alguém trava ele, alguém interrompe ele, ele detesta ser interrompido, ele gosta de começar uma coisa e terminar, e se ele perder essa, esse entusiasmo, né, pela vida, por conseguir fluir, para ele fluir é muito importante, é a liberdade é muito importante, é o fluir mesmo, a entrega, ele gosta muito disso, se isso for ferido, ele vai tentar falar, eu não quero mais, não vai dar certo, não vou continuar, né, então veja como realmente quando a gente olha com consciência de como funciona essa cabecinha, dá para entender melhor, né, não só falar que ele é bom de processos e ele vai conseguir lidar com uma equipe, não é porque não quer, mas é porque é da pessoa, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aqui da nossa primeira quinta da escrita, e se você quiser, vocês que estão aqui vendo ao vivo, ou você que quer ver, está vendo agora no modo gravado, né, depois aí, você está assistindo, correu, te falaram que era legal, aí você chegou aqui, então o que que eu vou te falar? Embaixo aqui no link da descrição vai ter um formulário, você precisa preencher o formulário, colocar seus dados, tem tudo escrito lá que a minha equipe já colocou para você, você vai colocar o teu manuscrito, aí o pessoal vai selecionar, a gente, se você foi aprovado, você vai entrar para a quinta da escrita, a gente vai te avisar pelo menos com uma semana de antecedência, para você se programar, para você poder estar no horário, né, e aí a gente vai te comunicar por e-mail ou WhatsApp, o contato que você colocar lá como preferência, nós vamos entrar em contato com você e te avisar, tá bom? espero te conhecer, poxa, te ver aqui e poder te ajudar de alguma maneira também, como que através dos gestos a escrever, é possível você realmente encontrar bem-estar, liberdade, bons relacionamentos, entender como você funciona, e mais, você que quer se capacitar, ter uma competência, ser uma profissão, uma fonte de renda aí para você participar do curso de formação, na formação profissional do treinamento método HODEC, onde eu vou te ensinar através da escrita, aí como você em três meses já vai poder começar a atuar, e lógico, né, que não é três meses que vai valer tudo, depois você tem as especializações, mas se você vir no treinamento comigo, eu pego na tua mão, a gente em três meses juntos aí, você também vai ter essa competência, me fala, que faculdade que você vai fazer, que em três meses você já sai, tem um documento que você consegue atender as pessoas, um conhecimento da mente humana que te dá a chance tanto de ajudar as pessoas como ajudar você mesma, a primeira pessoa a morder dessa maçã é você, porque quando você estiver na sala de aula comigo, tirando dúvida, aprendendo o que que a letra vai falar, você vai vir e falar, nossa, eu sou assim, isso mesmo que acontece, por isso que meus alunos ficam encantados, aí depois eles falam assim, nossa, isso transformou a minha vida, a primeira coisa que aconteceu comigo foi uma transformação, porque é lógico, né, consciência é a primeira etapa para cura, a partir do momento que você enxerga com a luz que entra, você sabe que precisa mudar, não é? E é isso que acontece dentro do método Haddike, a primeira pessoa a receber esse benefício é você, e depois você tem a competência para trabalhar com as pessoas, então teu olhar vai ser muito bacana, e vai ajudar um montão de gente. Bom, pessoal, fica aqui o meu beijo grande para vocês, e a gente se vê na próxima quinta-feira, na quinta da escrita. Ó, convida os amigos, já fala para a galera vindo, estou esperando vocês. Tchau, pessoal, até mais, tchau, obrigada! Tchau, Tchau.